A AE Multimarcas possui uma grande variedade de veículos semi-novos. Kleber, o que a AE preparou para este mês? Aline, como já foi anunciado, nós permanecemos com aquela promoção, com 50% de entrada do veículo, o restante dividimos na promissória, dividimos a entrada do carro no cartão de crédito, e facilitamos com várias plataformas, com vários bancos, que nós temos financiamentos, tudo para facilitar a compra do carro para o cliente. E tem o site, né? Sim, tem o site que vai aparecer aqui na tela para vocês entrarem, está sempre atualizada a nossa página para vocês acompanharem. Então anota já essa dica, aqui você compra ou troca o seu veículo semi-novo, a AE Multimarcas Realizando Sonhos.